E aí Gente, olha, eu tô muito feliz de estar aqui, de estar aqui mais uma vez no meu novo programa! Foi o programa Curtindo e Falando. Tá, agora eu vou chamar o apresentador aqui, apresentador aqui, atchê, bonita! O que que você quer? Você não tava apresentando o programa? Tava, adorei de apresentar seu programa, viu? Mas olha, achei o fracasso, achei ruim, muito ruim. Obrigada! A Hebe Tamargo, a Hebe Tamargo faz melhor do que você. É verdade. Olha, então vamos dar um beijão pra Hebe. Um beijo Hebe Tamargo, te amo! Eu conheço quem é ele. A Adriane Garisteu, melhor do que você. Saiu daqui! Saiu daqui! Saiu daqui! Mas ela, ó! Mas ela é minha amiga, eu adoro a Adriane. Mas ela saiu daqui, tá? Então, é, Silvio Santos. Que é? Por que ela saiu? Ela não saiu, ela tá aqui. Ela não saiu não, você tá enganada, ela tá aqui. Ela tá esperando o programa novo. Aliás, era o programa, eu tava em dúvida, eu não sabia se tava o programa pra ela ou pra você. Mas agora você já falou, é ela que vai apresentar. Ah, que bom que eu tô apresentando o meu programa. Vai ser, Adriana, Adriana pergunta a Maísa. Eu não vou perguntar mais não, porque você tá ficando, tá ficando muito metida. 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 Ficou metida? Tá ficando muito metida. Tá, então eu vou virar metida agora. Ah, bem feito. Quase que caiu, bem feito. Quase que caiu, bem feito. Também queimada essa chantação. Mas uma coisa, Maísa, eu não gosto de entrar nesse assunto com você não, mas eu acho que já que você tá muito metida hoje, eu vou... Você tem namorado? Não. Por quê? Você é feia? É, porque eu sou muito nova, ué. E você pretende ter namorado com quantos anos? Dezessete. Dezessete? Mas com dezessete anos, a sua mãe já era casada. Ela já é casada. Não, mas quando ela tinha dezessete anos, ela já tinha casado. Tá com sono? Não, a minha mãe casou com vinte e dois. Como é que você sabe? Ela me contou e ela teve eu com vinte e quatro. Não, você não foi no casamento dela? Gente, eu não existia, eu era um bebê na barriga dela. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Você não foi convidada pro casamento dela? Silvio, eu não existia. Eu era morta, mas eu era morta. Você era morta? Eu só era uma plantinha. Eu não existia naquela época. Você não foi no casamento dela? Não. Mas você vai namorar com dezessete anos? E vai casar com quantos anos? Eu vou casar nova. Não, que é nova? Sua mãe, afinal, você não falou que a sua mãe... Eu vou casar com vinte e dois. E eu vou ter filho, pretendo ter com vinte e seis. Você vai ficar cinco anos sem ter neném? Por quê? Você tem alguma coisa contra os nenéns? Não, adoro bebê, mas só que... Eu não quero ter filho, porque eu não quero costurar a minha beleza. Não quero costurar a minha barriga. O que que é? Você falou? Não quero costurar a minha barriga. Mas quem disse que pra ter neném... Ô Baísa, quem disse que pra ter neném precisa costurar a barriga? Quem falou pra você? Pois é verdade, tem que abrir a barriga. Não, 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 não é verdade. Você tá enganada. Você pode ter neném sem abrir barriga. Você pode ter neném naturalmente. É verdade? É. Pode perguntar. Jesus, eu quero ter filho naturalmente, tá? Mas... Mas depois que ter filho naturalmente tem que ir ao hospital, né? O que que é? Porque aí fica dodói. Fica... O que que é isso? Eu tô dodói de cadeira de roda. O que que é isso, Maísa? Não, não muda o assunto. Sai aqui, ó. Sai daí. Pergunta pra Maísa. Pergunta pra Maísa. É um programa que a Galisteu vai fazer com você. Olha, eu vou medir meu tamanho. Onde que eu fico com você? Maísa... Igual aqui no Silvio. Olha só grande. Não sai do assunto. Eu quero saber o seguinte. Você vai casar com vinte e vinte e um. Não, vinte e dois. Vinte e dois. Vai ter neném com vinte e sete. Vinte e seis. Vinte e seis. E você vai escolher quem pra casar? Você vai escolher um rapaz bonito? Um rapaz inteligente? Um rapaz simpático? Um rapaz sério? Um rapaz sorridente? É... Bonito, inteligente e amoroso. O que que é amoroso? A pessoa que tem amor ao... 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 ao outro. Mas o que que é amoroso? Pessoa que dá braço, carinho. Você é amorosa? Sou com a minha mãe só. Com a sua mãe? Quando meu pai chega... Imagina que meu pai tá aqui e fala... Eu falo no carro dele. Pai! Que saudade do senhor! Ah, você chama o seu pai de senhor? Não. Como é o nome dele? Celso Araújo... Não. Celso de Araújo Andrade. É verdade que ele... ele trabalha com açougue, vende carne? Não. Trabalha em telecomunicação. Não, mas esse negócio de telecomunicações é muito, muito... é uma resposta assim, muito... muito vaga, muito... é uma telecomunicação. Ah, já sei. Ele... ele vende telefone? Não. Ele... ele fica avistando, sabe? As pessoas quitar o fio... aí ele fica avistando pra ver se tem alguma coisa errada. Aí ele trabalha... se não tiver... se tiver alguma coisa errada, ele vai... Ele trabalha ajoelhado? Não, né? Se tiver alguma coisa embaixo, ele pega e estala lá o fiozinho. Tch, 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 tch... O que que é isso que seu pai faz? Ele estala o fio no aparelho. Ele instala o fio no aparelho. Aham, Silvio. É.